É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agente E a maior satisfação tá aqui de novo Coleira de junte aí e de novo tô no jogo Essa aqui é a pinta e eu não pago de moleque Cê pode ser tudo, menos falar que é do rap Essa aqui é a pinta, porque você não aguenta irmão Cê quer bater de frente, mas não vai aguentar nessa sessão Cê pode patar com a peita da ardidas Mas só que minha rima que é quente, minha rima são ardidas Essa aqui é a pinta e eu rimo com alegria Trazendo a poesia, mano, da periferia Sempre fazendo o verso bolado, no improvisado E hoje da rima você sai derrotado Mata ele! Mata ele! Mata ele! Na moral, satisfação, família, certo? Boa noite pra nós aí Ó! Aê! É tipo assim Meu vulgo incomoda, explica o porquê Eu tenho rap no nome, nome no rap cê não vai ter Cusão, é assim que eu vou chegar bem pesado Cê vê que agora eu vou te matar nesse improvisado É blusa da adidas, vai dar um pinhão de bike Vou te bater tanto, cê sai com a boquinha da nai Aê! Essa é a pinta, meu parceiro Por que os moleque assim na batida é verdadeiro Tô permanecendo, fazendo o meu freestyle Diferente de você, hoje eu vim animar o baile Até porque é que eu sou mestre da Babilônia Do rap, sou MC, mestre de cerimônia Aprende o que é isso, na moral cê tá omisso Cê nunca entendeu que rap é compromisso Barulho pro Vagos Barulho pro do Rap 1 a 0, volta aqui, volta Aê! Uou! 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 Aê! 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 Sou inspirado em ADL, essa é a verdade Que eles são além da loucura e eu sou além da criatividade Pega essa fusão, do rap tá pesado Hoje eu vou ensinar pra você o que é improvisado É Vagos, demorou, e essa é a verdade Tá vagando na ilusão, perdido dentro da cidade Aê! Na moral, moleque, vai de fininho Cê tá perdido, eu te mostro que o rap é o caminho Até porque, hoje, nós não manda mal Rap é vários caminhos Essência marechal Aê! Na moral, vou explicar Porque o bagulho é louco e as ideias eu não vim contrariar Uns fala que é só caminho, pode pá Eu sou guerreiro Mas aqui vai existir vários caminhos Pra quem sempre permanece verdadeiro É vários caminhos mesmo, mano, e é sem estresse É vários caminhos, eu não tô vagando Jesus é meu GPS É só que é a fita Aí seu vacilão Cê sabe, cê não manja da improvisação Cê falou que anima o baile Hoje o vagos te contesta Cê anima o baile, eu vim pra estragar sua festa Essa aqui é a fita Porque você não aguenta Mano, eu faço e é verdadeiro Então tenta, tenta ganhar de mim Nessa sessão Pode vir do rap Que cê não manja da improvisação Cê falou de ADL Falou de referência, moleque Mas aqui no rap tá em demência Essa aqui é a fita Você não manja Moleque, cê quer tentar Mas só manda uma canja Terceiro! 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 Tá te morto, família! Ups! Aê! Uou! 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 Aê! Aê! Aê do rap Cê falou de ADL Mas cê não paga nem suas contas Da CPFL E essa aqui é a fita Moleque, eu vou compromisso Porque rap é isso Cê tá omisso Ei! Aê! Na moral Aê! 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 Na moral Vou te mostrar que na rima Esse cuzão Quando o rap aqui não se mete Falou que Jesus é seu GPS Claro, cê é MC de internet Cuzão Essa diferença você não entendeu Essa referência vai explicar no proceder Aprende a conta Pois é, dois versos na métrica Você vai se perder Aê, moleque Hoje o seu rap cai da pauta Eu não sou MC de internet E você que só fica lá Criticando e pagando de internauta Essa aqui é a fita Você não aguenta Sabe que eu sigo na sessão Enquanto Jesus for meu GPS Irmão Pro rap sempre vai ter uma salvação Mas demorou, moleque Aê, 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 tio Aê, cê falou que ia estragar minha festa Mano, vou mandar você se fuder Até porque minha festa é o hip hop Rimando, cê tá estragando Porque tá dando PT Aê, essa é a parada Eu vou explicar Demorou, pode passar em caô Jesus é a salvação Só que no rap eu sou o salvador Aê, irmão Mas hoje o seu rap Fazendo aqui na roda tá falho Eu dou PT realmente Porque eu dou um puta de um trabalho Fazendo uma rima Moleque elaborado na sessão Sempre fazendo a rima, moleque Eu vou tocando em cada coração Demorou, molecote Você vê que do rap na rima Agora vai compor Já que você é da puta de um trabalho Vou agradecer Porque no rap eu sou o trabalhador E essa aqui é a pegada Demorou, molecote Na moral, a rima é uma beleza Eu sou o trabalhador Tô mais que meu empresário Mas vou demitir Em circunção da minha empresa Ah, cê vai demitir então Aê, irmão Deixa eu te falar Como que você é trabalhador Mano, não vi seu currículo no RH Essa aqui é a fita E no rap eu tô na frente E eu sigo o delinquente Cê quer bater de frente Mas não aguento Seu rap incompetente É, é incompetente Demorou Só que na rima aqui O do rap em brasa Meu currículo não tá no RH Tô trampando no shopping Pra bancar minha mãe em casa Aê, essa é a pegada Demorou Moleque é podpac O do rap é sagaz Diferença de quem trampa Quem faz tempo direito Inclusão que só fala demais Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do fogo Vamos Barulho pras rimas do do rap Aê